A ideia desse vídeo é compartilhar com vocês uma certa maneira de perceber a aprendizagem e contar de que forma a desescolarização me parece refletir essa perspectiva. A gente pode começar admitindo que todas as crianças aprendem, não só as crianças, todas as pessoas aprendem, mas vamos falar das crianças e dos jovens e aqui eu acho que até vale um desvio antes de começar para pensar rapidinho no que faz a gente marcar essa diferença, estabelecer na linguagem essas categorias, criança, adolescente. Para mim, isso tem a ver com a necessidade que a gente tem socialmente de marcar que existe um tipo de gente que ainda não está pronta, que precisa ser preparada, precisa ser ensinada. De qualquer forma, uma criança não pode não aprender. Não existe deficiência capaz de impedir que uma criança aprenda. A capacidade de aprender é inerente ao ser vivo, a gente sabe disso. Então, por que concordamos todos, como sociedade, que toda criança tem que ir à escola para aprender? Eu acho que a resposta é bem simples. Porque nós queremos decidir o que ela deve aprender, o que todas as crianças devem aprender. E se a gente quer decidir o que todas as crianças têm que aprender, por que a gente perderia tempo conversando sobre aprendizagem livre? Não dá para falar em aprendizagem mais livre ou menos livre na escola. Onde tem ensino programado, a aprendizagem não é livre. A gente pode falar em ensino mais agradável, isso sim. A gente pode colocar as crianças sentadas em círculo, levar para o jardim, pintar a escola com cores vivas, dar um tablet para cada criança. E tudo isso pode ser muito legal. Só que não é aprendizagem livre, é ensino. E o ensino não é compatível com uma certa forma de aprendizagem. Com essa aprendizagem que tem a ver com a capacidade inata. Mas que capacidade é essa, né? O que é aprender, afinal, nesse sentido que a gente sabe que toda criança aprende. Que toda pessoa aprende. E que ninguém pode não aprender. Então aqui a gente se vê diante de duas perspectivas diferentes sobre aprendizagem, no mínimo, né? E o fato da gente poder reconhecer que a aprendizagem pode ser concebida de maneiras distintas, não quer dizer que tem uma maneira certa e uma maneira errada. Quer dizer que quando a gente fala sobre isso, é bom saber de que perspectiva a gente está falando. Porque assim a gente evita uma série de mal entendidos e de perda de tempo. Então, essa aprendizagem que depende do ensino, a gente pode dizer que é a capacidade de aprender e de reproduzir conteúdos, comportamentos, códigos, operações, né? E a outra aprendizagem, ou a outra concepção de aprendizagem, como dispositivo inato, a gente pode definir como a capacidade de mudar com as experiências. É muito importante decidir qual dessas concepções a gente quer adotar numa discussão sobre educação. Porque uma vez de acordo sobre que perspectiva a gente está usando, então dificilmente a gente vai discordar sobre como se pode promover a aprendizagem, ou deixar que ela aconteça, enfim. Então, agora a gente faz de conta que todo mundo concorda que aprender é aprender e ser capaz de reproduzir alguma coisa, que pode ser uma operação matemática, um fato histórico, um comportamento, o que seja. Se isso é aprender, faz todo sentido desenvolver métodos de ensino. Porque a aprendizagem, nesse caso, ela pode ser medida, pode ser avaliada. Portanto, ela pode ser, inclusive, melhorada, promovida, facilitada. Se isso é aprender, a relação entre ensino e aprendizagem é necessária. Tudo bem, aí é possível, sim, decidir o que todos devem aprender, é possível desenvolver um sistema de ensino que nos ajude a chegar a esse objetivo. Mas, a gente também pode explorar uma outra perspectiva. Então, vamos dizer que aprender é mudar. Como define o biólogo Humberto Maturana, ele diz, aprender não é aprender o mundo, e sim mudar com o mundo. Nessa perspectiva, quem é que pode dizer quais são os fatos, quais são as experiências, experiências, inclusive aquelas que não são perceptíveis por um observador externo, né? Aquelas que acontecem quando a pessoa está silenciosa, às vezes. Quem pode dizer quais dessas experiências são mais ou menos importantes? Se a gente entende que aprender é mudar, como medir ou avaliar essa aprendizagem? Como associar essa aprendizagem a conteúdos pré-determinados? Como definir objetivos para esse tipo de aprendizagem? O que é muito legal perceber é que quando a gente muda a perspectiva, não são as respostas que mudam, são as perguntas. Na verdade, é o mundo inteiro, é o jeito de olhar, o jeito de perceber, de conceber. Mas, às vezes, as discussões sobre a educação, elas ignoram esse detalhe, e aí embaralham as diferentes concepções de aprendizagem, e tentam construir soluções utilizando o melhor de cada uma. Aí a gente vê pessoas cheias de boa vontade criando metodologias inovadoras de ensino com o objetivo de favorecer a aprendizagem livre. Dá para perceber qual é o problema? Então, o que a gente pode constatar sobre a educação como sistema? Que ela está fundamentada na concepção da aprendizagem como resultado do ensino, aprendizagem como reprodução. Ok, nós decidimos o que todas as crianças e todos os jovens devem aprender e criamos um sistema de ensino. E o que justifica isso? Por que nós decidimos que toda criança deve frequentar uma escola? porque nós queremos que a criança se prepare, que tenha um trabalho quando crescer, um emprego. E é interessante perceber que a palavra emprego, justamente, significa uso, utilidade prática, função. Então, bom, para isso, a pessoa vai precisar de um documento que ateste que ela está preparada para aquele uso, ou para aquele emprego. E por que nós exigimos que ela apresente esse documento, que comprova que ela está apta a ser empregada em uma determinada função? É porque nós não estamos dispostos a conhecer uma pessoa para saber se nós desejamos e podemos trabalhar com ela. Porque, na verdade, nós nem desejamos trabalhar com ela, e sim, empregá-la para funções pré-determinadas. Então, a pessoa vai para a escola, não porque ela precisa aprender, mas porque ela precisa ser preparada para funcionar. É por isso que não é um problema se a pessoa conclui o ensino médio até a universidade e não se lembra mais como balancear equações químicas ou não lembra mais quais são as funções da membrana plasmática. Porque você não frequentou a escola para aprender isso. E sim para ser treinado. Para ser treinado a não estranhar, por exemplo, ter que passar a maior parte do seu dia, quase todos os dias da semana, do mês, do ano, fechado em uma sala, tratando de assuntos que não necessariamente te fazem sentido. Obedecendo ou dando ordens, cumprindo tarefas, entregando resultados, ainda que essas ordens, tarefas, esses resultados, não tenham nenhuma relação com o que você estaria fazendo se pudesse escolher. Mas aí alguém pode dizer, não, a gente pode escolher. Existem opções. Inclusive, na educação, a gente pode escolher escola tradicional ou alternativa, estudar publicidade ou psicologia, ser empregado para ter garantias trabalhistas, né? Ou ser empreendedor e ter mais liberdade. Então é sempre liberdade de escolher entre isso ou aquilo. A gente chama isso de liberdade e diz que quanto mais uma pessoa estudar e se preparar, mais liberdade ela vai ter para escolher. Mas aí vale dar um salto lá para a tal infância e perceber como é que uma criança exerce a liberdade. Quando a gente vê uma criança brincando, a maneira dela exercer a liberdade não é escolhendo entre uma coisa e outra, e sim criando. Quantas vezes a gente já não viu uma criança ganhar um carrinho de controle remoto, por exemplo, e aí ela deixa o carrinho de lado, nem liga, e inventa 50 brincadeiras diferentes com a caixa do brinquedo. Aí o adulto fica frustrado com o desinteresse da criança pelo presente, né? Então às vezes ele insiste em mostrar os botões, aí ele diz aquelas palavras de incentivo, olha, esse carrinho é incrível, se você apertar aqui ele anda, se você virar para cá ele vira lá. Ou seja, o adulto começa a querer ensinar a criança a brincar. É irresistível. E se a criança não se anima a obedecer, o adulto lamenta, se arrepende. Ele diz, se eu soubesse, eu não teria gasto 200 reais, eu teria pego uma caixa de papelão de graça no supermercado e pronto. E aí ele vai desqualificando o que a criança está fazendo. E ele vai esquecer disso no próximo presente, ele vai esquecer o que aconteceu. Porque alguns meses depois, ele espera que a criança tenha crescido e que agora ela consiga brincar com esses brinquedos tão interessantes. E é possível que ele tenha razão. Porque de tanto que a brincadeira da criança vai sendo desqualificada, de tanto ela estar sempre aquém das expectativas, a criança vai se adaptar. E vai começar a demonstrar interesse por aquilo que agrada aos adultos, que cuidam dela, também que é sábio. E ela vai começar a acreditar que só é importante aquilo que é ensinado. E vai começar a perguntar como faz isso, como faz aquilo, em vez de fazer do jeito dela. E aí ela começa a achar que o desenho dela está péssimo, ela aprende que brincar é menos importante do que estudar, do que fazer a lição, que aprender é ser ensinado, que existe erro, que errar é um problema. Uma vez, a minha filha queria brincar com uma amiga que tinha que estudar para a prova. E a minha filha perguntou o que é uma prova. A amiga dela respondeu que são perguntas que você tem que responder para o professor saber o que você aprendeu, o que ele ensinou. Aí a minha filha perguntou, mas e o que ele não ensinou? E a amiga dela respondeu, o que ele não ensinou, você não precisa saber. Ou seja, não é importante. E assim a gente vai, desvalorizando a capacidade de aprender da criança e priorizando a aptidão dela para ser ensinada. Então, depois a gente estranha porque uma criança apresenta algum transtorno, déficit de atenção, ansiedade, seja lá o que for. Uma vez, uma amiga minha me convidou para jantar e quis me contar que estava muito preocupada com o filho dela de nove anos, porque a psicopedagoga da escola tinha alertado que ele podia ter o início de um déficit de atenção. A minha amiga concordava com a psicopedagoga. E eu perguntei, quando a gente estava conversando, se ele não estaria, em vez disso, se entediando na escola. Ela disse que não, que não podia ser isso. Ela falou para mim que eu escolhi a escola mais legal. Eu atravesso a cidade todo dia para levar o Felipe. Eu pago muito caro. E justamente escolhi essa escola porque lá é diferente. As crianças não ficam só na sala de aula. Elas têm aula no jardim, quando o tempo está bom. As professoras estimulam o interesse das crianças, apresentam os conteúdos de uma forma lúdica, usam jogos e até atividades físicas e tal. Aí o jantar ficou pronto e ela começou a chamar o Felipe e o Felipe não ia. Ela chamava da cozinha e o Felipe não respondia. Felipe, vai lavar as mãos, vem jantar. E nada dele. E eu estava entre a sala e a cozinha, encostava na porta, e eu estava olhando o Felipe na sala, construindo uma cidade inteira com blocos de madeira, com todos os objetos que ele achava. E a minha amiga me dizia, você está vendo que eu estou chamando para o jantar e ele não está nem ouvindo, ele não consegue nem me ouvir. Ele está completamente distraído, ele vive distraído. Mas para mim não era isso que estava acontecendo. O menino estava completamente concentrado. Não o que ela queria, mas ele estava concentrado. Aí eu fui até a sala, sentei no chão e perguntei, Felipe, você está com fome? E ele me respondeu, não. Então, na verdade, toda a discussão sobre a educação, ela tem sido feita a partir de uma busca por novas respostas para velhas perguntas. Essas velhas perguntas expressam algumas certezas que a gente tem sobre a educação e a aprendizagem, sobre o que é bom. A gente se pergunta, como a gente vai conseguir fazer as crianças aprenderem melhor? A gente concorda que elas têm que ser melhor ensinadas, na verdade. A gente se pergunta, que ferramentas, que dinâmicas, métodos podem ser mais eficientes para que a educação cumpra o seu papel? O papel da educação não está, de fato, sendo questionado quando a gente faz esse tipo de pergunta. Então, tudo isso é só para a gente constatar que essa busca de soluções para a educação, ela está essencialmente ligada a uma determinada concepção de aprendizagem e que essa concepção de aprendizagem pressupõe o ensino em detrimento da liberdade de aprender e que, portanto, ela é incompatível com a nossa tendência mais genuína, tipicamente humana, de aprender livremente, seguindo os nossos interesses. E é só mediante um grande esforço que você pode ir contra essa tendência. Esse esforço de ensinar, ele tem que ser contínuo. E a única coisa que faz com que ele consiga superar a nossa tendência a aprender livremente é um determinado conjunto de emoções que prevalece justamente na nossa sociedade. E, de novo, eu estou usando um conceito do Maturana, que me ajuda a entender muita coisa. para ele é um determinado tipo de emocionar que faz uma sociedade inteira acatar um certo modo de vida e não o outro. No nosso caso, dessa nossa sociedade moderna, em que quase todas as relações são institucionalizadas, terceirizadas, esse emocionar, esse conjunto de emoções ele é baseado no par medo e esperança. Medo e esperança, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Eles são opostos. Eles não são emoções que criam modos distintos de agir. Essas emoções, o medo e a esperança, engendram o mesmo modo de agir. porque tanto um como o outro representam alguma coisa que está à frente, no futuro. Ou mais ainda, à espreita. Então, é sempre uma ameaça ou uma promessa. O medo, ele rege as nossas ações a partir de um futuro hipotético. Se você não estudar, não vai ter um bom emprego. Se não tiver um bom emprego, enfim. E a esperança faz a mesma coisa. Se você trabalhar muito, você vai ser promovido, é uma função mais importante, vai ter um aumento de salário significativo, férias na oral. Enfim, é a mesma coisa. É igual. Dentro desse emocionar, quais são as perguntas que surgem quando a aprendizagem livre ou a desescolarização se apresentam, né, diante da gente? As perguntas são muito sintomáticas de como a gente age movido por esse tipo de emoção, medo, esperança, né? As perguntas são, em geral, iniciadas por um mas. Mas, como a criança que não vai à escola vai aprender matemática? Mas, como ela vai entrar numa universidade? Mas, e a socialização? Mas, e a disciplina? Mas, como fazem os pais que precisam trabalhar o dia todo e que não tem recursos pra contratar babás e professores? Mas, se a educação tem problemas, por que não trabalhar pra melhorar a educação em vez de virar as costas? Mas, não é ilegal? E assim por diante. Então, enquanto isso, enquanto essas perguntas vão se repetindo, e, e... pra muita gente não faz, não fazem sentido essas perguntas. Elas vêm de outro universo, né? E por quê? Porque mais e mais pessoas começam a se contaminar por um outro conjunto de emoções, por um outro emocionário. São pessoas que não estão mais agindo a partir do medo ou da esperança, mas agora a partir da confiança. Confiança na vitalidade das relações humanas. Talvez porque hoje é muito mais fácil a gente estabelecer conexões do lado de fora da escola, do lado de fora do trabalho. De repente, está acontecendo de muita gente experimentar essa vitalidade, esse tipo de relação livre, não institucionalizada. E aí, em vez das velhas perguntas, começam a aparecer umas perguntas novas. Umas perguntas bem genuínas mesmo. Perguntas de quem não sabe a resposta. por exemplo, por que a gente precisa ensinar as crianças? Ou então, a partir de algumas percepções, por exemplo, se as minhas oportunidades de trabalho estão chegando pelos meus amigos, pelos amigos dos meus amigos, pelas pessoas com quem eu convivo, que me conhecem, por que que eu preciso de um diploma para trabalhar com o que eu quero? Sabe? Ou então, nossa, por que que existem essas hierarquias entre as profissões? Por que esses valores já estão dados antes das relações acontecerem? Então, se a gente agora se sente, de repente, capaz de fazer essas perguntas, é só porque as respostas convencionais perderam o sentido. Mas, mais do que isso, as perguntas convencionais, as velhas perguntas também perderam o sentido. E é assim que fica possível e até inevitável criar caminhos novos, novos modos de organizar a nossa convivência, novas formas de vida mesmo. As pessoas que já não conseguem encontrar boas razões para manipular seus filhos na escola, elas estão, na verdade, ressignificando todas as suas relações. Não tem como não ser assim, porque não se trata de continuar terceirizando o cuidado das crianças, de tirá-las da escola e continuar trabalhando normalmente 40 horas por semana, fazendo pós-graduação à noite para tentar um emprego melhor, um aumento de salário. As pessoas, na verdade, estão aprendendo a fazer outras coisas, estão se organizando de outro jeito, criando condições de trabalho compatíveis com o cuidado das crianças, dos próprios filhos e dos filhos de outras pessoas. Estão se encontrando mesmo do lado de fora e esses novos territórios que as pessoas estão criando são novos territórios de ações, são novas formas de trabalhar, de conviver que são compatíveis com esse novo emocional. Eu acho que até vale a pena citar o Maturana para perceber o alcance dessa mudança. Numa entrevista ele diz assim, que as emoções são centrais na evolução de todos os seres vivos, porque definem o curso dos seus fazeres. onde estão, que fazeres são esses. São as ações, onde as pessoas estão, para onde vão, onde buscam alimentos, onde se reproduzem, onde criam seus filhotes. E ele diz que com os seres humanos não é diferente. Então, se a pessoa se move a partir da frustração, por exemplo, isso vai definir continuamente um espaço relacional no qual ela se encontra. e o curso que vai ter a vida dela. Mas se ela vive a partir da confiança, ela vai seguir um curso distinto. Ela vai ter outras ações, são outros os fazeres. Então, a gente está diante de uma bifurcação. Qual é o emocionar que rege hoje a educação das crianças? É um emocionar em que predomina o par medo e esperança, que gera necessidade de garantias. Medo de não ter o emprego, de não ter estabilidade, de não ser reconhecido. mesma coisa, esperança do contrário, de ser bem-sucedido, de superar sua condição, esperança de ser reconhecido. Se alguém espera ser reconhecido, é porque ainda não é. É porque precisa cumprir algumas etapas. Então, tudo isso também está ligado à heteronomia, uma produção exterior de valores e de regras. E é uma terceirização da responsabilidade. Isso vai bem longe. O que é ser responsável nesse universo regido por emoções que vinculam a sua ação a resultados futuros, a uma necessidade de garantia? É evidente que você movido por essas emoções vai priorizar as regras em vez de agir conforme a situação. Você vai querer saber o que fazer para ser responsável diante de qualquer situação antes mesmo que ela aconteça. Para se precaver ou para atingir um resultado desejado. Já quando a confiança passa a ser a base do emocionar, muda tudo. porque a confiança não tem a ver com a expectativa, ela não remete ao futuro. Confiar é justamente o que te permite perceber o presente e agir na situação. Então a confiança não é em alguma coisa que vai acontecer, mas na vitalidade do que está acontecendo, das relações livres, livres de expectativas de estarmos. Então dentro desse novo emocionar, você não precisa se preparar para se tornar alguma coisa, porque você reconhece que você já é a expressão do que você pode e do que você quer fazer. E que isso vai mudando na medida dos seus encontros, sem que seja necessário um planejamento ou uma preparação. Então não se trata de escolher, por exemplo, a profissão mais promissora. Isso está lá para o futuro. Se trata de perceber o que você sabe agora, o que você pode, o que você quer, e a partir daí, cada gesto seu, cada ação sua, vai ser a expressão disso que só você pode ser, porque você não foi produzido em série, não está sendo formatado em série. Então em vez de um indivíduo que pertence a uma massa de indivíduos, cada pessoa se vê e se expressa como uma singularidade, como uma trajetória que vai se encontrar com outras trajetórias e vai formar um ecossistema potente. Então nenhuma escola vai te ajudar mais a aprender o que você quer e o que você precisa aprender do que a convivência livre com outras pessoas. Do mesmo jeito que nenhuma plataforma que cruze currículos e vagas de emprego vai acertar tão bem o encaixe entre o que você sabe e quer fazer com o que precisa que você faça como a convivência à toa com outras pessoas. Então é por tudo isso que a desescolarização faz parte da criação de outras formas de vida e de convivência que são baseadas em um outro conjunto de emoções. Esse conjunto de emoções baseado na confiança ele rege um universo totalmente distinto de ações. São ações que surgem do desejo e não da necessidade não da falta. São ações que surgem do que você tem não do que está faltando não do que está perseguindo não do que você está evitando. Então essa forma ativa de estar no mundo ela não se deixa confundir com uma atitude de reivindicação por exemplo. Porque a reivindicação reflete a busca por garantias ainda. Ou seja, é compatível com o emocionar baseado no medo e na esperança. Já quando a gente está agindo a partir da confiança a gente é capaz de criar as condições em que a gente quer viver. Criar abundância de possibilidades diversidade de caminhos e é curioso porque tudo isso nasce dentro da sociedade institucionalizada e hierarquizada e sem se opor a ela porque não é necessário defender nem justificar nem estimular essa forma de vida ativa. Ela não acontece porque ela é necessária. Ela não acontece porque alguma coisa está ruim. Ela acontece só porque é possível. Então, de novo, não se trata de reivindicar direitos. e sem de exercer liberdade e de expressar singularidade. É exatamente como a criança que inventa as brincadeiras inusitadas e divertidas com a caixa de papelão. Ela não precisa de ajuda nem de autorização para fazer isso. Ela só sabe que ela pode. então era isso que eu queria dizer. Eu espero que a gente tenha ocasião de se encontrar numa hora dessas para conversar pessoalmente sobre esses assuntos porque para mim fica faltando a percepção de como é que isso está sendo recebido e a conversa. mas a gente vai a gente vai encontrar a ocasião. Obrigada por ter assistido até agora. Foi um prazer para mim. para mim. Música 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 Música